Fala família Globaltech, tudo bem com vocês? Giovanni Rodrigues Estou com algumas placas aqui família, tá? Fonte linear, fonte chaveada, tá? Mais uma fonte chaveada pra gente fazer alguns testes e descobrir, tá? O que é modo de proteção, porque quando você liga uma placa, quando tem ali queda de tensão Qual é a reação desse circuito? Fica piscando, ou se desliga, ou apresenta um código de erro na placa É muito comum, principalmente nas mais recentes Olha só, neste rascunho aqui a gente vai entender o seguinte Vou falar de alguns pontos que são interessantes pra você, principalmente, estar aprendendo Observe, aqui eu tenho uma tomada pra alimentar o meu circuito É a mesma coisa que a gente vai fazer na prática daqui a pouquinho Aqui eu tenho a placa de potência, tá aqui, ó Aqui eu tenho um transformador Bom, eu vou ter uma peça ali que vai, aqui na bancada, que vai simular o transformador Então, um exemplo que eu vou dar Eu tenho aqui a placa recebendo 220 volts Tenho aqui o transformador recebendo também 220 volts Transformador trabalha com 10 amperes, tá? 2.000 watts Aqui a nossa placa de potência 100 miliampere Mais ou menos é a média Ok? Então, aqui eu tenho a tomada alimentando já diretamente a placa Se você observar aqui, ó Já vem direto aqui, ó Fase e fase aqui, ó No L e no N A placa já está sendo alimentada direto Agora, o meu transformador Recebe aqui uma fase, ó Vindo por aqui, observa Recebe uma fase aqui, ok? Sem interrupção Aqui eu não vou colocar aqui parte de proteção nem nada Então, eu vou colocar direto aqui só para a gente entender onde eu quero chegar Porém, aqui, ó Ó, observa A alimentação que está indo aqui, ó Tanto para a placa quanto para o meu transformador Passa por uma lâmpada, tá? Que está ligada aqui Em série Se a gente levar em consideração Com a tomada Em série com uma das fases aqui Porque, querendo ou não Esta lâmpada está em paralelo com o circuito A gente fala em série Mas ele está em série com este lado aqui só Mas não importa Vamos levar em consideração que ele seja em série só com esta fase, ok? Vem aqui Só que aqui eu tenho uma chave Aqui é um relé Esse relé Uma das fases está sendo interrompidas aqui neste ponto E eu vou estar mencionando sobre isso Aqui eu tenho uma continuação E aqui um transformador Primário do transformador E aqui é o secundário que não interessa muito para a gente Vai trabalhar mais aqui no primário Eu vou estar explicando baseado nisto daqui Certo? Ó, o nosso primeiro teste vai ser com esta placa aqui, tá? Vou testar todas estas demais placas Vou alimentar Ó, alimentei a placa A gente observa que ela tem aqui, ó Quatro fios Na maioria só Três fios, no caso aqui, ó A maioria vem com três fios Porque você tem aqui, ó Na pinagem aqui você tem três entradas Nesta aqui só tem Na maioria, na verdade, você tem três Dois é alimentação E um é o retorno Do motor do prato Lâmpada e ventilador Quatro fios Isso aqui é a chave de porta Isso aqui é a secundária Vai aqui, eu já jampiei direto E aqui é a alimentação Como a gente vai fazer o teste agora O que eu vou fazer nesta placa É ligar, tá? Pelo relê, ó Eu vou alimentar esta placa pelo relê Para isso eu preciso utilizar Aqui alguns fios Pedaço de fio No caso aqui eu vou utilizar estes aqui Porque Trabalha com garrinha jacaré Ajuda Então o que eu faço Pegar este fio aqui, ó Essa garra jacaré Colocar na outra fase Afastar aqui Tem que tomar cuidado com este tipo de teste E vou colocar no relê do transformador Ó A gente neste momento Não vai mencionar nada Sobre o relê do prato Não importa neste momento Olha como ficou a ligação Agora eu preciso de um outro fio Você vê que este fio aqui Eu acabei de colocar O que eu fiz? Eu coloquei ele aqui na rede Passando por aqui Parou no relê, ok? O relê é uma chave O relê do transformador aqui Preciso de outro fio Para levar até o transformador Ó Estou utilizando a resistência Como se fosse o transformador Ó Liguei deste lado do relê, ó Aqui E o outro vai para o transformador Agora Vai ficar interessante Agora vai começar a ficar interessante Vou ligar a nossa tomada com a panicele Ó Já liguei Tá ligado Tá tudo separadinho aqui Para a gente não ter problema Por que não acendeu ainda a placa? Porque eu não liberei ainda A primeira lâmpada Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete Oito lâmpadas eu tenho aqui No meu conjunto série, tá? Eu vou liberar aqui A alimentação com apenas uma lâmpada Quando eu fiz isso Se você observar Este tipo de placa Ela não bipa quando liga Ela já está ligada Esta placa aqui, ó Esta placa já está ligada Se eu der o start, ó Observa a reação desta placa Está vendo? O que a gente observa aqui? Que a placa já está funcionando normalmente Porém, se eu der o start A lâmpada fica piscando Por que a lâmpada pisca? É neste ponto que eu quero chegar com vocês Isso aqui é importante para a gente entender Se eu tirar um lado aqui, ó Um lado Vou tirar um lado desta aqui, ó E ligar a placa O que vai acontecer a partir de agora? Sem carga Com maior corrente A placa funcionando sozinha Funcionando sozinha Só que ela já liberou O relê O relê está liberado Ou seja, esta chave aqui, ó Que a gente mostrou, ó Esta chave está liberada já Ou seja, ela está fechada Ela está com a chave fechada E por que ela parou de entrar De piscar a lâmpada? Simplesmente porque eu tirei daqui, ó Um lado da alimentação Agora mais um detalhe que é importante Eu vou aumentar aqui a corrente E vou explicar por que isto ocorre E se a placa é entrando no modo de proteção Ou é simplesmente corrente insuficiente Para alimentar a placa A gente tem alguns vídeos sobre isso Ó Você vê? Quando eu coloquei aqui A lâmpada acendeu e apagou E um detalhe que faz diferença, ó A partir deste momento O relê está desativado Mas a placa está ligada O relê foi cortado Ou seja Não tem corrente suficiente Mas quem que faz isso? Quem faz isso É esta peça Que exige uma corrente muito maior Do que a placa A placa para funcionar Exige o que? 100 mA aproximadamente Então é uma corrente muito baixa E a lâmpada tem capacidade De fornecer esta corrente Tá? A lâmpada tem capacidade De fornecer esta corrente De 100 mA Mas quando eu aciono a chave Que é a placa que vai fazer isso Simplesmente corta Agora o que a gente vai fazer, ó A gente vai aumentar mais uma lâmpada Com isso a gente vai mencionando aqui Sobre a questão de proteção Ó Tá vendo? Duas lâmpadas não é capaz De fazer ele ficar funcionando Aí entra uma situação Que é interessante A gente pode pensar no seguinte Será que a placa É o microcontrolador Que está entrando no modo de proteção Está colocando a placa em proteção Por causa de corrente insuficiente? Na verdade não Neste caso Se fosse a placa O que que aconteceria? Ela só iria funcionar De novo Quando eu desse o start Né? Só quando eu desse o start E corrigisse A rede elétrica Vou aumentar aqui, ó Aumentei E vou tentar novamente Agora entenda o seguinte A placa acabou de liberar Se a gente observar Três lâmpadas em funcionamento Olha o que eu quero mostrar agora Nesse ponto Tenho três lâmpadas em funcionamento O tempo está contando A placa está contando o tempo normalmente E o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer um teste aqui De qual a tensão que está chegando Na peça que mais consome corrente Usar o nosso multímetro Colocar ele em AC Porque a gente vai medir AC Obviamente Lembrando que a resistência Ela está Ó Vou até colocar isso aqui, ó Porque a resistência Ela está aquecendo, tá? Tem uma tensão chegando Na nossa resistência Agora eu quero observar o seguinte Qual é a tensão que está chegando aqui Na resistência? Olha só 35 volts Ó 35 volts chegando Na nossa resistência Alimentando A queda de tensão E não tem corrente suficiente Mesmo assim a placa O micro dela Liberou O funcionamento do relé, ó Ela não deveria liberar Ou seja Quando acontecesse isso aqui Se ela fosse uma placa inteligente O que que ela faria? Ela cortaria Tá? Ela cortaria Por quê? Ela iria entender Que não tem corrente suficiente Mas Giovanni Por que que ela ficou piscando Quando você ligou Só uma lâmpada Ou duas lâmpadas Ela deu aquela piscada Simplesmente por quê? As duas lâmpadas As duas lâmpadas Não conseguem Ter corrente suficiente Para manter a resistência No funcionamento mínimo Neste caso Nem mesmo Corrente suficiente Para a placa Então quando você Dá o start Toda a corrente Que deveria ir para a placa Vai tende Para a resistência Agora vem um ponto importante Que a gente vai estudar Um pouquinho Antes de eu colocar Outra placa Antes de eu colocar Outra placa A gente vai estudar Isso aqui Que isso aqui é interessante O que que de fato Aconteceu aqui Você vai ver que As outras placas Vão reagir de forma diferente Cada placa Reage de uma forma Quando eu coloquei Apenas uma lâmpada Aqui O que que acontece A corrente Qual é a tendência Da corrente É Veja bem A tendência da corrente É sempre buscar Um caminho mais curto E qual o caminho Mais curto aqui O caminho mais curto É o caminho Da resistência Porque este transformador Aqui No caso Essa resistência Está simulando Esse transformador Trabalha com resistência Muito baixa No caso Um transformador De microondas Trabalha com resistência Média De dois ohms Ou seja Quase que um curto Ou seja O caminho mais fácil Para a corrente Seria este aqui Quando você liga Dá o start A placa já está funcionando Obviamente Senão não daria o start Quando eu dou o start A prioridade Passa a ser este caminho E não este aqui mais Da placa Então toda a corrente Tende a circular Por aqui Por causa de que Giovanni Da resistência A resistência Desses dois pontos É muito mais alta Do que este ponto Aqui Aqui por exemplo Se você for medir Neste ponto aqui Onde está sendo alimentado Aqui com fase E fase Se tirar Colocar teu multímetro Na escala de resistência Você vai ver Que a resistência Aqui É 100 vezes mais Do que este ponto Aqui São dois pontos De alimentação Então A corrente Ela vai dar prioridade Para um caminho Mais curto E qual seria Giovanni O caminho mais curto O caminho mais curto Obviamente não parece Porque você está vendo O risco aqui Os fios aqui passando Parece que para a gente O caminho mais curto É este aqui Correto Da placa Parece para a gente Que o caminho mais curto É este Mas na verdade não Aqui Existe uma resistência Aqui Entre este ponto E este Muito maior do que este Prontinho Multímetro Na escala de Resistência Ômica Vou deixar ele aqui Mais uma vez E vamos medir Lembrando Sempre que você For usar Ter multímetro Vai medir na placa A placa estava ligada Pode ser que ela tenha Algum capacitor Carregado Você precisa tomar Cuidado com isso A alimentação Da placa Está aqui A placa está desligada Neste momento Eu vou medir A resistência Deste ponto Para este Olha o que ele Apresenta para a gente Na alimentação Da placa 23 megas Ó 23 mega ohms Deste ponto Para este Uma resistência Altíssima Muito 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 Mais que 100 vezes Este ponto Aqui Agora eu vou medir A resistência Deste ponto Está aqui Deste ponto Para este Ó Ou seja Medir o primário Do transformador Ou primário Da resistência Aquecedora Olha só 25 ohms Na verdade É muito 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 Mais que 100 vezes Mais que 1000 vezes Ou seja 25 ohms Aqui deu quanto? 26 megas Nem se compara Então a corrente Jamais Vai dar prioridade Para a placa Ela vai dar prioridade Para a resistência Passar pela resistência Aí você fala assim Ah Eu entendi Agora eu entendi Só que tem um detalhe Você observou que Quando eu coloquei Em 3 lâmpadas Aqui ó Coloquei em 3 lâmpadas A placa Continuou funcionando E liberou Uma tensão Muito baixa Aqui na resistência Que foi de 30 e poucos volts Uma tensão Muito baixa A resistência Começou a aquecer Perfeito E por que Ela fez isso? Justamente Porque ela conseguiu Romper Aqui é uma resistência Muito baixa Mas existe uma Aqui por exemplo Nós medimos aqui agora Deu 25 ohms Ela rompeu E conseguiu passar Para o outro lado Conseguiu circular Ou seja O que ela fez de fato? Ela fez isso aqui A corrente veio A corrente veio Já que o relé fechou A corrente veio aqui Ela conseguiu romper Isso aqui A resistência E passou para cá E continuou alimentando A placa Normalmente Ela fez isso aqui Então aí sim A placa Continuou funcionando Por que? A partir de 35 volts A 3 lâmpadas ali A resistência consegue A placa consegue liberar A tensão Para a resistência Que isso é um erro grave Isso aqui não pode acontecer Inclusive a gente vai fazer Um teste Em outra aula Por isso que é importante Você deixar o sino ativado Para você receber As outras aulas Vamos fazer um teste Com um Com um dimmer O dimmer vai ficar No lugar da lâmpada Para a gente poder fazer Esse teste Agora eu vou partir Para outras placas aqui E observar o comportamento Deixa eu montar O nosso Cenário aqui Agora a reação Desta placa aqui Que é uma fonte linear Fiz toda a ligação Alimentação Tudo certinho Passando pelo relé Pela chave Ok E vou deixar Com uma única lâmpada Observem Vou dar o start Da placa Ó Não vai Ok Vou liberar mais uma lâmpada Já vendo Essas lâmpadas São de quantos De quantos watts Qual o valor Essas aqui São de 60 watts Ó Não vai Liberar mais uma Com uma outra placa Ó Esta placa Reagiu quase que Da mesma forma Agora você lembra Que aqui tinha Observa DCAC Você lembra Que aqui tinha Quanto? 35 volts Liberando para Nossa Resistência Como se fosse Transformador do microondas Ou de outro equipamento E agora 36 volts Mesma coisa Você vê que Esta placa Ela agiu Quase que da Mesma forma Tá Isso aqui está simulando Uma cara de tensão Você vê que a placa Está funcionando Com 35 volts Você observou que A resistência Está funcionando Com 36 volts Aproximadamente Isso é um erro grave Por quê? Quando a placa Se ela tivesse Um circuito de proteção De fato Tá Proteção de saída O que ela ia fazer? De acionamento Na verdade Porque quando você Dá o start Você está Fornecendo uma tensão Direto num transistor Este transistor Estou trabalhando Como chave Na bobina do relé Para que o relé Funcione Já é um erro Tá Já é um erro Porque deveria ter Um circuito Para monitorar A tensão de entrada Ok? Você vê que ele Funciona normalmente Mas isso aqui Não é normal Funcionar com 36 volts Ela está aquecendo aqui Deixa eu desligar Para a gente colocar Em uma outra placa Para você observar O mesmo teste Agora eu vou testar Esta placa Que é mais recente Essa placa Que é a mais recente De todas essas aí Que a gente testou Até agora Tudo ligado Inclusive a microchave Secundária Olha Nada Segunda lâmpada Ó Este aqui Já está Já liberou O tempo Está contando O tempo Se você observar Com apenas Duas lâmpadas Aí eu vou estar Explicando um detalhe Que é importante Vou medir AC Alternada Saída aqui De alternada Na resistência Primeiramente A lâmpada aqui Ficou bem forte Deixa eu ver Quanto é que a gente Tem de alimentação Ó 25 volts Essa placa Fez pior do que a outra Tá Pior do que a placa antiga Liberou apenas Com 25 volts Ela liberou a resistência Alimentação da placa 27 volts Praticamente A mesma tensão Que está alimentando A placa É a mesma Que está alimentando A nossa resistência Ok Agora eu vou aumentar E está trabalhando Com 1 ampere Tá vendo 1 ampere 128 watts Tá Liberei mais uma Foi para 1.4 amperes 180 watts Deixa eu ver O que é que liberou De tensão aqui Alternada 38 volts Foi liberado Quarta lâmpada Quinta Sexta Sétima A oitava lâmpada Foi para Quase 320 watts E a tensão Da placa 70 A tensão Da resistência 65 Muito bem Vocês observaram Que mesmo Esta placa Sendo uma placa Mais recente Com mais tecnologia Do que aquela Linear Não foi capaz De cortar A resistência Não foi capaz De cortar Na verdade Entrar no modo De fato De proteção Porque uma lâmpada Só como a gente Observou Aquilo não é modo De proteção Que ela fica Fazendo isso aqui Por que ela faz isso? Porque de fato Uma lâmpada só Fornece pouca corrente E esta pouca corrente Que ela fornece Vai direto Naquele pico inicial Vai direto Para a resistência Para o caminho Mais curto Então neste caso Ela dá aquela piscada Porque não tem Tensão suficiente Para manter a placa Só por isso Mas isso não significa Que ela está entrando De fato No modo de proteção Como deveria Entrar Considerações finais Você que está Assistindo este vídeo Precisa assistir Se for no treinamento Você já deve ter Passado por ele Ou então Mais para frente Assistir o vídeo Onde a gente vai Estar fazendo O seguinte teste Observe Já está desligado Então Se for No treinamento Você vai receber Um vídeo Sobre isto aqui Por que Que você troca Relê E o microondas Volta Muito frequente Isto aqui Você vai lá Troca um relê Com uma semana Dois semanas O microondas Está de volta Eu vou estar mostrando O pico de corrente Neste outro vídeo O pico de corrente Que ocorre Na hora do acionamento Não tem essa hora Do start Inicial Existe um pico De corrente Muito alto Em cima Do nosso relê O relê É uma chave Quem controla O relê É a placa Aqui não tem a fiação Mostrando Mas é a placa Que controla o relê Então existe um pico Muito alto Aqui em cima Eu vou mostrar Esse pico Em um Amperímetro Analógico Só no analógico Dá para a gente Alcançar esse pico É um pico Muito rápido E você vai observar Que Alguns relês Apresentam problema Simplesmente Por falta De um componente Na placa Que foi tirado Ou Por falta De um componente Lá na parte De alta tensão E eu vou mostrar Outra diferença Giovanni Qual é a diferença Do acionamento Para uma resistência Ou seja Uma cafeteira Uma panela elétrica De um microondas Aqui é resistência Carga resistiva Aqui Lá no microondas Trabalha com transformador Ela trabalha com indução Primário e secundário A gente vai ter um vídeo Bem explicativo Sobre isso Ok Então Se for pelo youtube Que você está assistindo Já ativa o sininho Se inscreve Para não perder Os novos vídeos Se for no treinamento Você já vai receber Automaticamente Estes outros vídeos Aí Tá bom É isso aí Não perde o nosso próximo vídeo Sobre o mesmo teste Só que tirando a lâmpada E colocando um Dimmer Para a gente observar Qual é a reação Um abraço Deus abençoe E vamos avante Até o nosso próximo vídeo Tchau